A Ivermectina é um antiparasitário que é usado para tratar piolhos, pulgas, carrapatos, em animais e em seres humanos também, tá? Então, por exemplo, se você tem um filho e chega em casa infestado de piolho, você usa lá um champuzinho e você pode aplicar Ivermectina, dá um comprimido por dia. Ela tem uma dose durante três dias, no máximo, se não me engano é o tratamento que é feito para crianças. A dose em geral, recomendada, a dose aquela de bula, ela não ultrapassa 200 microgramas por quilo. Microgramas, certo? Então, se você segue a dose de bula, ela é um medicamento relativamente tranquilo, bem tolerado pelo organismo, não causa danos nas doses recomendadas. Ela não chega, então, no sistema nervoso central, então, sem dúvida nenhuma, tem alguma segurança. A fama da Ivermectina, Patrícia, ela veio lá de um estudo feito por pesquisadores da Monash University, da Universidade de Monash, lá na Austrália. E eles mostraram uma atividade viral in vitro, ou seja, em culturas de células infectadas com o SARS-CoV. Mas eu diria que, embora seja uma notícia interessante, também é uma notícia ruim, porque a quantidade que eles observaram que precisava de Ivermectina para inativar, por exemplo, metade da concentração dos vírus presentes no tubo de ensaio, nesse ensaio in vitro, era enorme. Era na faixa micromolar. Então, depois até foi publicado um artigo bastante interessante sobre a dose que seria necessária para atingir uma concentração no sangue, sabe? Uma concentração plasmática suficiente para atingir aquela concentração necessária para eliminar o vírus no organismo, no corpo humano. Então, para você ter uma ideia, esse resultado mostrou que seria necessário 17 vezes mais a dose máxima permitida para uso em pessoas, em seres humanos. E como se trata de um medicamento neurotóxico, isso é um veneno para os nervos e cérebro. Então, ter uma atividade in vitro é uma coisa. Ela apresentou atividade in vitro em culturas de células na faixa micromolar. Quando você pensa em aplicar para um ser humano, a quantidade que você precisa usar para ter o mesmo efeito que teve lá em vitro, ela é 17 vezes a dose máxima permitida. Então, aí sim, ela começa a ser muito perigosa, entendeu? Ela pode ser um veneno, ela pode ser extremamente prejudicial, principalmente para os nervos, para o cérebro. E como eu já citei antes essa frase, em medicina vale a máxima. Antes de curar, não pode causar dano? A ivermectina, nessas doses, vai causar mais danos do que benefícios. Particularmente no caso da ivermectina, o FDA nos Estados Unidos também já informou que não indica o uso da ivermectina para o tratamento da COVID-19. O que a gente vê, às vezes, é um uso político preocupante, sabe? É ano de eleição, tem muita demagogia aí. Mas a gente tem que deixar muito claro para a população, olha, ivermectina e cloroquina não tem evidência científica nenhuma que comprova o seu uso, certo? Muito pelo contrário, as evidências, elas são contra o uso. Elas não trazem nenhum benefício, mas elas podem trazer malefícios.